Uma postagem feita na rede social do Elon Musk chamou a atenção dos internautas angolanos A apresentação dos nadadores da seleção angolana de natação E o detalhe que chamou a atenção é que esses nadadores são brancos E a pergunta que ficou, será que Angola também tem uma população branca? Vem comigo que eu te conto essa história Os angolanos brancos são descendentes das populações coloniais europeias Mais significativamente de Portugal A grande maioria dos colonos brancos em Angola foi de ascendência portuguesa Tanto nos dias atuais quanto nos tempos coloniais Para além de angolanos brancos de ascendência portuguesa Também temos angolanos de ascendência alemã e também holandesa Essa população se instalou no sul de Angola Precisamente nas províncias de Namíbe, Antiga Mossamedes, Benguela e também Awila Atualmente, mais de 300 mil angolanos são brancos O que representa 1% da população E mais de 700 mil angolanos são miscigenados O que representa 2% da população angolana Os angolanos brancos, apesar de representarem apenas 1% da população do país Eles desfrutam de privilégios que jamais a população preta angolana terá Há exemplos de nadadores brancos angolanos Dificilmente terá um angolano preto na natação Porque é um esporte que dificilmente chega à população preta Mas ainda assim, nós tivemos angolanos brancos também na seleção de futebol Mas será que os angolanos brancos são menos angolanos que os angolanos pretos? Jamais, de jeito nenhum Como já dizia o líder Jonas Savimbe Ser angolano não passa pela cor da pele Nem pelo grupo étnico Mas angolano é aquele quem ama Angola e luta por ela Então, eu celebro os angolanos brancos e nadadores angolanos Assim também como eu celebro os angolanos pretos da seleção de futebol ou da seleção de basquete Na minha família tem uma angolana branca que é casada com o tio do meu pai Que eu chamo de avô, por exemplo Então, eu já cresci nesse meio também Mas eu quero saber de você O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários E me siga para mais vídeos sobre Angola Continente africano E sobre cultura preta 2 4 3